Olá pessoal, Wesley Corria Leal novamente aqui e eu vou ensinar para vocês agora como vocês vão atualizar o dronezinho Spark utilizando o aplicativo da DJI Assistant 2 e o cabo USB interligado no seu computador então vamos lá, você vai ter que acessar o site da DJI.com nesse primeiro menu aqui tem aqui Spark Faísca, então você clica aqui no Spark e você pode vir aqui em Transferência o meu está traduzindo automaticamente, mas eu posso pegar ele aqui e colocar ele para a versão original então aqui eu clico em Download e aqui tem o Software, eu tenho a opção de baixar ele executável ou então Zipado que é compactado, aqui a versão Windows que eu vou utilizar e eu vou baixar direto no meu computador a versão executável então está fazendo aqui o Download do programa, eu preciso instalar ele no meu computador é bem simples mesmo, bem seguro pronto, está aqui eu com dois cliques, é normal, instalação normal de um programa vou executar aqui eu vou estar aceitando e concordando vou criar os menus tudo certinho aqui, os atalhos e tudo que vem de mensagem para mim eu vou ser confiante e vou concordar e aplicar aqui como positivo lembrando aqui pessoal, que o drone tem que estar com as baterias tudo carregada 100% por segurança tanto a do rádio quanto a do drone pronto, foi finalizada a instalação agora eu vou abrir aqui o programa aí ele pede que eu faça a conexão aqui do cabo USB já conecto tudo no computador então eu vou passar ele aqui para português para facilitar mais e vou entrar com aquela minha conta que eu tenho no aplicativo da DJI Go meu e-mail que está cadastrado lá a minha senha e vou confirmar esses códigos aqui do lado pronto, vou iniciar a sessão e agora eu vou conectar o meu drone no computador juntamente com o cabo USB para estar usando o aplicativo pronto, está ligado está plugado já no meu computador e ele já reconheceu ali o Spark eu vou clicar nele aqui ele já vai verificar a versão como é que está, se está precisando ser atualizado ou não como eu tinha atualizado naquele anterior eu vou simular aqui também novamente vou refazer essa atualização aí eu vou clicar aqui em cima em atualizar podem ver que eu tenho aí, ó, do upgrade também que eu posso voltar para a versão anterior caso eu não gostei dessa nova versão ou por algum motivo eu quero tirar ela eu poderia também voltar para a versão anterior então vamos lá vamos aguardar aqui esse tempo de transferência primeiro ele baixou da internet o firmware agora ele está pegando o firmware que ele baixou e mandando para dentro da aeronave pronto, a atualização foi concluída aí após a atualização ser concluída eu posso estar desligando lá minha aeronave ligando novamente e ele já vai estar atualizado aqui eu tenho as outras opções aqui do programa aqui eu posso estar puxando os voos que eu andei fazendo com ele aí eu tenho tudinho, os logs de voo o nome do Wi-Fi que veio na aeronave aqui eu tenho um simulador então tem muitas outras coisas aqui interessantes nesse programa mas a utilidade maior dele mesmo é para a gente estar fazendo a atualização do firmware então eu clicando aqui de novo está aí, eu tenho a opção aí de atualizar mas está vendo que é a versão atual que já está aí ou então eu posso voltar à versão anterior então agora eu vou desligar meu drone e está ok, meu drone agora está atualizado eu vou dar mais uma voada nele ali para poder ver se não houve nenhuma alteração já posso fechar aqui também o programa bom, é isso aí ó o drone está atualizado aí novamente está tudo em ordem aí o modo Sport dele está obedecendo direitinho também a transmissão aqui está sensacional está obedecendo tudo certinho os comandos do rádio então está tudo em ordem, tudo ok é seguro também, estou mostrando para vocês aí o que fiz também dessa segunda forma aí tudo ok, tudo belezinha sem problema algum está aí pessoal mais um vídeo aí para vocês aí espero que seja muito útil para vocês e eu conto sempre com vocês aí quem puder deixar um like aí para a gente vamos estar buscando mais informações e estar fazendo mais vídeos legais aí para estar postando para vocês aí valeu galera o que é isso aí é isso aí é isso aí A CIDADE NO BRASIL